Música Décima edição do Churrascão Sertanejo em prol da Associação Renascer Eu estou aqui com o presidente da Renascer, senhor Pacheco É uma festa linda, deve ser muito orgulho ter a Associação Renascer Assim como a beneficiária direta desses meninos fantásticos, né? Não tenha dúvida nenhuma que isso para nós é fantástico Nesses 10 anos, essa colaboração foi fundamental para o desenvolvimento das nossas atividades Não tenha dúvida nenhuma Vou pedir para o Luiz mostrar o cheque agora da doação Que a gente tem falando aí na divulgação, quase um milhão, batemos um milhão Um milhão de reais, nesses 10 anos, um milhão de reais de colaboração do G10 para com a Associação Renascer Vamos contar um pouquinho para o meu público o que faz a Associação Renascer Para quem não conhece Bom, a Associação Renascer tem a atividade voltada para crianças ou adultos Não importando a idade zero, caducando de 5 Lesão cerebral Esse é o nosso objetivo Porque a lesão cerebral, ela causa um problema sério Em toda a estrutura do ser No comportamento, na convivência social Nós temos um propósito de colocar essas criaturas de volta Dentro da sociedade, dentro do possível Porque Deus é o que é o pai maior É que pode tudo, nós somos limitados Mas o que a gente pode fazer é colocar eles de volta nessa estrutura E essa festa bacana, cheia de gente bacana Ela representa bastante porque é um dinheiro Que vocês podem construir E podem decidir o que fazer com ele, não é isso? Certamente Porque nós temos convênio com o governo municipal Que representa o estadual e o federal Acontece que tem despesas que os convênios não cobrem E essas despesas são os nossos alicerces para tudo isso Sensacional Sensacional Décima edição do Churrascão Sertanejo A maior festa beneficente que acontece na nossa região Tudo lindo E a primeira dúpla a se apresentar E o Negro Solimões Que prazer Prazer é nosso Tá falando com todos aí que estão ligados E é bom demais poder fazer parte dessa festa bonita Tão importante Que tem um objetivo muito legal Aqui em Rio Preto Essa cidade que a gente gosta Que acompanha a gente Que faz parte da nossa história Desde o começo da carreira E é bom A gente vem fazer shows Em grandes festas Grandes eventos E é legal também a gente participar Desses eventos Que é pra ajudar as pessoas Bom, Solimões Eu vi que vocês já cantaram pra 70 mil 40 mil, 50 mil Lá atrás Quando vocês começaram Saíram lá de Minas Foram pra Franca Mas vou te dizer uma coisa A casa tá cheia Tá nervoso? Não Eu tô muito feliz A gente tá muito feliz A gente já tem uma ideia Cada show é uma experiência nova Mas A gente faz parte de De muitos Muitos eventos Que tem Muitos anos de História E fazer parte da décima Do número 10 É uma referência É um Né É um slogan muito Que dá uma emoção diferente Então a décima Edição É muito bom Tá aqui hoje Bom, sejam muito bem-vindos Antes de eu finalizar Você vai contar pra mim O que vocês estão fazendo Qual que é a proposta De trabalho agora Tem alguma coisa no forno Não A gente tá fazendo shows Pelo Brasil lá fora Com a Tour 2019 Não tem nenhum projeto Novo pra sair A gente tem ideias Mas não tem nada Prontinho pra agora A gente tem projetos Pra futuro Mas por enquanto Vamos fazendo shows Pelo Brasil lá fora E cantando as modas Que o povo já consagrou Do Rio Neves São Limões Hoje vocês vão apresentar Todas essas modas Que todo mundo já sabe Já sabe de cor Mas qual que é aquela Que não pode faltar Vixe, tem algumas, né Por exemplo Frio da madrugada Sola da bota São Paulo a Belém Pião apaixonado É Tô por aí Vida de cão Cowboy vai te pegar Tem uma turminha boa Gente, olha só que bacana A décima edição Do Churrascão Sertanejo E bateu a meta Assim de Um milhão de reais De doação Pra associação Graças a gente Como eles Que estão aqui Todos os anos O Eduardo e o Daniel Que representam aí O Açaí da Praia E a Cobimax também, né Patrocinando todos os anos Todos os anos Estamos aqui Firme e forte Na verdade os méritos O mérito maior Na verdade É da própria Associação Renascer Pelo trabalho Incrível que faz E esse grupo Do G10 É algo É inacreditável O que que eles Conseguem fazer Se chegar alguém Aqui nessa festa E falar que o pessoal Que organiza Não é um pessoal De eventos De eventos É incrível Então o mérito É tudo deles Nós somos apenas Simples colaboradores Que essa causa Que é uma causa nobre E dá muito orgulho De participar Ele tá com a Cobimax E esse é o parceiro Lá no Açaí da Praia Você tá com a loja Lá na Represa Delícia de lugar O Açaí lá Um ambiente muito gostoso Um ambiente revertido Pra praia Pra as pessoas Ir lá E realmente Uma alimentação saudável E uma satisfação Muito grande A gente tem uma marca Que tá há 10 anos No mercado também 10 anos O churrascão sertanejo E a gente tá aqui presente Nesse momento Então é muito importante Isso pra nós Tudo aquilo que a gente busca A gente tá fazendo No dia a dia E ver o grupo G10 Que cresceu aí Desse tanto E a gente tá Muito bom gosto De estar aqui junto Com eles Nesse momento Gente como eu sempre falo Uma festa desse tamanho Que chega a bater Um milhão de reais De doação Olha que coisa fantástica Não se faz sozinho Tem sempre muita gente Do bem por detrás E eu tô aqui com a Márcia Caldas Que tá representando aqui O nosso deputado Mota E representando também O sindicato Que você é super atuante E a câmera toda E a câmera toda Que esses meninos Que esses meninos São maravilhosos Fazem E o resultado Que a gente sabe A seriedade O foco Que é a Renascer Então nós Vamos estar sempre juntos E muitos e muitos Muitos eventos Virão E nós sempre estaremos Aqui juntos Porque a finalidade É fantástica Bom Márcia Você tá falando da finalidade Que é super do bem E a Renascer é uma associação Não tem nem o que falar Mas vocês estão sempre participando De tudo que é importante Da cidade Quando eu falo vocês Eu falo vocês sindicato Vocês Mota Vocês Márcia Caldas Tudo que é importante Vocês estão ali Sempre se posicionando Sim Nós entendemos assim Que como pessoas Como cidadãos A gente tem que estar junto E seja a Fê Comerciária Sem comerciária Ou a Márcia Caldas Ou a vereadora O nosso grupo Sempre tá junto A ações Que vão de encontro A melhoria Da sociedade E das pessoas Que precisam Da nossa cidade Parabéns pela briga Em favor da mulher Que não é o momento De falar disso Mas que eu tô te acompanhando Muito bom É isso Nós precisamos nos unir Com certeza É assim Malu É a gente buscando Compartilhando Multiplicando A gente vai mudar Esse perfil Que tá Cada dia mais Nós perdemos mulheres E nós não podemos Nós temos mulheres fortes Mulheres representativas Mulheres que fazem o bem A cada dia E nós não podemos Deixar que isso aconteça Então é um prazer te ver E um prazer te ter No meu microfone Sempre Meu prazer Você sabe né Além do meu carinho Eu vou fazer um legal Não tem mais Pelo meu coração Me ajude Décima edição do churrascão É um sertanejo E eu já sei Eu já sei que o passarinho Me contou Que bateu a meta Do um milhão Número redondo Marcos É a maior festa Beneficiente da região Eu diria Acredito que sim Malu Nós fizemos todos os esforços Pra conseguir Nesse ano Chegar ao número De um milhão de reais De doação Durante esses dez anos De festa E a gente gostaria De agradecer Não só aos parceiros Mas a todo mundo Que veio Que participou Que está contribuindo Pra gente conseguir Realizar mais um ano A décima edição Mas não é fácil não gente Eles são dez Hoje é dez É dez pessoas Trabalhando um ano inteiro Pra que tudo isso aqui Aconteça né Marcos Sim Hoje nós somos em onze Nós temos o Alessandro Trevisan Que veio fazer parte da equipe Já era um amigo nosso Já que já ajudava a gente E esse ano ele está conosco Desde o ano passado Já é o segundo ano dele E a gente está somando esforço Pra gente poder Fazer o melhor possível Não só pro convidado Pra nossos amigos Mas também pra instituição Eu não vou perder tempo Falando da festa Que está uma estrutura linda Porque as imagens falam Pro pessoal Eu quero lembrar Que tudo começou com você né Fábio Foi Malu Primeiramente obrigado Pela presença de vocês Essa parceria bacana Mais um ano com você E sua equipe Começou comigo Mais dois amigos Lá atrás Depois nós chamamos O restante do grupo E hoje está esse grupo Unido Fortalecido Realizando a décima edição Do Churrascão Sertanejo Marcos vamos apresentar Os meninos aqui Fabiano Toninho Leonardo Leonardo E você que é o Marcos Marcos Fábio Júnior Alessandro Fernando Fábio Renesto Everton Rubens Então gente Parabéns Vocês não devem nem ter noção Da diferença que vocês estão fazendo Porque está todo mundo falando bem de vocês Você imagina Está todo mundo falando Gente como é que esses meninos Que não são de evento Conseguem fazer um negócio Tão bacana como esse Meus parabéns Não somos só nós Que fazemos esse evento São vários parceiros Que estão conosco Desde o começo Você viu o Ed Carlos Faz 10 anos cantando na festa O Fernando da Foco Montando essa estrutura Já há bastante tempo conosco Você tem o Celu LED Está conosco E tantos outros Que estão conosco E eles procuram Trazer novidades A cada ano Para essa festa Então não fica difícil fazer A gente tem bons amigos Criamos bons amigos Que nos ajudam A montar a festa E os amigos Depois compram os convites E participam Então é tudo em benefício De uma ação solidária De instituição Que precisa da nossa ajuda Então não tem jeito de dar errado Malu Ele disse que os amigos Compram os convites Quantos amigos tem aqui hoje? Hoje Hoje nós estamos aqui Com mais de 2 mil pessoas Aí no evento Para nós É uma honra Uma vitória Está realizando esse evento Nesse formato de hoje Só temos a agradecer Todos os colaboradores Patrocinadores E todos os nossos convidados Então gente Boa festa Para todo mundo Obrigada Marco Obrigado Obrigado Malu Você também é uma grande parceira Vem falando Vem divulgando Da festa Já desde o começo Conosco Agradecemos muito você Porque você também Contribuiu bastante E continua contribuindo E a gente espera Que você continue Contribuindo conosco É um prazer Eu que agradeço Estar aqui Então obrigado Obrigado